Seja bem-vindo a centésima ou octagésima quinta aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para resolver as inequações conscientes do item A e do item B. Bom, mas antes de resolver essas inequações, tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir qualquer quantia para este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia.se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Primeiro passo aqui, vou começar resolvendo o item A. E o primeiro passo para resolver o item A é determinar o zero das funções. A minha primeira função que está aqui é o numerador desta fração. Por quê? Porque esta aqui é uma fração. Esta aqui é o denominador. Não, esta aqui é o numerador e este aqui é o denominador. O que quer dizer? Que a minha primeira função é o numerador de uma fração e a segunda função é o denominador dela. A minha primeira função eu vou chamar de f de x, a minha segunda função eu vou chamar de g de x. Ambas são funções quadráticas, ou seja, funções polinomiais de segundo grau. E para resolver essa inequação, eu vou ter que extrair as raízes e estudar os sinais dessas funções. E o primeiro passo para fazer isso é determinar os zeros. Determinar o zero é achar a raiz. Então, classifica aqui as minhas duas funções de f em g de x. Eu posso chamar de qualquer coisa, posso chamar de s de x, h de x, isso não importa não. Agora, depois de ter feito isso, eu vou pegar a minha f de x, vou igualar ela a zero. Vou destacar os valores do coeficiente a, b e c. Sempre, o coeficiente a é o quê? Em uma função quadrática, é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. O coeficiente b é sempre o valor que multiplica a variável x que não está elevado ao quadrado. O coeficiente c é o constante. É aquele valor, é aquele elemento do conjunto dos números reais que não multiplica a variável nenhuma. Portanto, c vale 6. Depois de destacar os coeficientes, eu vou calcular o delta para depois aplicar a básica e achar a raiz. Portanto, eu tenho aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou ter o quê? Menos b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. b ao quadrado vai ser o quê? Menos 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 6, menos 24. 49 menos 24, 25. Delta vale 25. Achei o delta, aplico o básico. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, eu vou ter o quê? Menos o valor de b, que é menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 25, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a. Agora, este negativo aqui representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Portanto, menos 1 vezes menos 7, 7 positivo. Raiz quadrada de 25, 5. Assim sendo, a primeira raiz vai ser isso aqui. 7 mais 5 dividido por 2, 7 mais 5, 12 dividido por 2, 6. Segunda raiz, 7 menos 5 dividido por 2, 7 menos 5, 2 dividido por 2, 1. Essas são as duas raízes da minha f de x. Achei as raízes da f de x? Vou atrás das raízes da minha g de x. Destaca aquelas coeficientes da minha g de x. Coeficiente a, 1. Coeficiente b, menos 2. Coeficiente c, menos 3. Calculo delta. Portanto, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 3. 12 positivo. 4 mais 2, 16. Este é o delta da minha g de x. Aplica o báscara. Menos o valor de b, que é menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 16, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a. Lembra, este sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Então, menos 1 vezes menos 2, 2 positivo. Raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Então, o que eu vou ter aqui? Primeira raiz, 2 mais 4, dividido por 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Segunda raiz, 2 menos 4, dividido por 2. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Essas são as duas raízes da minha g de x. Achei as raízes. Agora, eu posso fazer o quê? Uma análise dos sinais. As minhas funções terão essas configurações aqui de sinais. Por quê? Por uma questão muito simples. Sempre que em uma função quadrática, uma função polinomial do primeiro grau, tiver um coeficiente a positivo, ou seja, um coeficiente a maior que zero, eu vou ter o quê? Uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver duas raízes diferentes com um coeficiente a positivo, eu vou ter esta configuração de sinais aqui, que é o quê? Para qualquer valor de x menor que o valor da primeira raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x entre os valores das minhas duas raízes, correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x maior que o valor da minha segunda raiz, correspondente em y positivo. Perceba que a regra da minha f de x de sinais também vale para a minha g de x, por quê? O coeficiente a aqui da minha g de x também é positivo. O delta também deu duas raízes diferentes. Então, a configuração de sinais é a mesma. Sendo assim, eu quero saber quando é que a minha f de x dividido pela minha g de x vai me dar valores maiores ou no mínimo iguais a zero. Bom, para saber disso, eu vou até fazer uma intersecção entre os sinais. Vou fazer três linhas para realizar essa intersecção. Na primeira linha, eu vou colocar aqui os valores das raízes da minha f de x e os seus sinais. Portanto, antes da minha primeira raiz, correspondente em y positivos para qualquer valor de x, entre as minhas duas raízes, correspondente em y negativos, após a minha segunda raiz, correspondente em y positivo. Abaixo da linha da f de x, faço a linha para a minha g de x e também coloco suas raízes. Antes do valor da primeira raiz da minha g de x, eu tenho o que? Correspondente em y positivo. Entre os valores das minhas duas raízes, eu tenho o correspondente em y negativo para qualquer valor de x. E após o valor da segunda raiz, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Perceba que aqui em cima das raízes da minha g de x, eu tenho esses círculos em branco, em aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que as raízes da g de x não farão parte da solução, mas valores acima ou abaixo das raízes podem fazer. Por quê? Porque a g de x é o denominador de uma fração. f dividido por g de x, essa inequação quociente, coloca o quê? A minha f de x sendo o numerador e a minha g de x sendo o denominador de uma fração. E o denominador de uma fração não pode ser zero. E no x igual às raízes, igual ao valor das raízes da g de x, é onde a g de x zera. Por quê? Porque é onde ela toca no eixo x no gráfico, no plano cartesiano. Se eu colocar aqui x igual a menos 1, eu vou zerar a minha g de x. Bota aqui, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes menos 1 dá o quê? 2 positivo. 2 positivo com 1 positivo, 3. 3 com menos 3, 0. O denominador não pode zerar. g de x não pode zerar. Por isso, as suas raízes não farão parte da solução. Agora que isso está claro, o próximo passo é fazer a divisão entre os sinais, ou seja, o quociente. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Assim sendo, onde é que eu vou ter valores aqui, ó, maiores ou no mínimo dos iguais a zero? Para qualquer valor de x menor que menos 1, eu tenho o quê? Um valor menor que zero. Não, um valor maior que zero, né? Porque aqui, ó, correspondente em y positivo, ou seja, qualquer x menor que menos 1 vai me dar o quê? Valores correspondentes em y maiores do que zero. Então, qualquer valor de x menor que 3 e maior ou no mínimo igual a 1 vai me dar o quê? Também, ó, correspondentes maiores do que zero. Ou iguais a zero, né? Porque no 1 eu vou zerar. Para qualquer valor de x maior ou no mínimo igual a 6. Assim sendo, ó, os valores que vão satisfazer essa inequação é x pertencendo ao conjunto dos reais, tal que x tem que ser menor que menos 1, ou maior ou no mínimo igual a 1 e menor que 3, ou x maior ou no mínimo igual a 6. Essa é a resposta deste exercício do item A. Agora vamos para o item B. Tem aqui, ó, o mesmo caso do item A. Tem a minha equação, só que aqui ela pede, ó, menor ou no máximo igual a zero. Como é que eu resolvo? Simples, ó, pego a minha função que está no denominador, no numerador, né, corrigindo, gente, no numerador, e classifico ela, chamo de f de x. Pego a função que está no denominador e chamo de g de x. E o que eu vou fazer? Vou achar os zeros, vou achar as raízes, calcular delta, aplicar básica. Então, vamos lá, ó, tem aqui minha f de x igual a zero. Destaca os valores dos coeficientes A, B e C. Coeficiente C, ó, menos 6. Coeficiente B é o valor que multiplica essa variável x aqui, ó, tem o, esse x está positivo, quer dizer o quê? Que ele está sendo multiplicado por 1. Coeficiente A, valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. x ao quadrado aqui está positivo, quer dizer o quê? Que ele está sendo multiplicado por 1. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, portanto eu vou ter o quê, ó, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes menos 6, que é o valor de C. 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 6, 24 positivo. 1 mais 24, 25, portanto, ó, delta vale 25. Tenho delta, aplico básica, então eu vou ter, ó, menos o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 25, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de A. Este sinal negativo aqui, ó, como eu já disse antes, representa que tem menos 1 multiplicando o valor de B, portanto, ó, menos 1 vezes 1, menos 1. Raiz quadrada de 25, 5, 2 vezes 1, 2. Portanto, ó, a primeira raiz da função aqui, ó, da f de x do item B vai ser o quê, ó, menos 1 mais 5, dividido por 2, menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, 2. Segunda raiz, menos 1 com menos 5, dividido por 2, menos 1, menos 5, menos 6, menos 6, dividido por 2, menos 3. Essas são as duas raízes da minha f de x. Agora eu vou calcular da minha g de x, o mesmo procedimento, ó. Pega a minha g de x igual a zero, destaca os valores coeficientes, coeficiente A aqui, ó, é 1, coeficiente B, menos 4, coeficiente C, 3. Calculo delta, então eu vou ter, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 3. Valor de B aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá quanto? 16 positivo. Menos 4 vezes 1 aqui, ó, que é o valor de A, menos 4. Vezes 3, que é o valor de C, menos 12. 16 menos 12, 4. Delta igual a 4. Achei o delta, aplico o básico. Então eu tenho, ó, menos o valor de B, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4, dividido por 2 vezes 1. Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 1, 2. Logo, a primeira raiz dessa função vai ser 4 mais 2, dividido por 2, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Segunda raiz, 4 menos 2, dividido por 2, 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Achei as raízes, agora vou o quê? Estudar os sinais. Estudando os sinais, o que eu vou ter? Estudando os sinais, eu vou ter o seguinte, ó. A mesma configuração do item A. Por quê? Simples, gente, ó. Eu tenho aqui, ó, coeficiente A positivo em ambas as funções. Sempre que o coeficiente A em uma função quadrática for positivo, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que o delta for maior que zero, ou seja, que o delta for um resultado positivo, ele vai me dar duas raízes diferentes. E sempre que eu tiver essa combinação de coeficiente A positivo, duas raízes diferentes, ou seja, com um delta maior que zero, eu vou ter essa configuração de sinais. Para qualquer valor de x inferior ao da primeira raiz da função, ou da raiz de menor valor, eu vou ter o quê? Correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x entre o valor das duas raízes, correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x maior que o valor da segunda raiz, correspondente em y positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu substituir aqui no x um valor menor que 3, menor que menos 3, né? Desculpe, gente. Um valor menor que menos 3, eu vou ter um y positivo. Bota aqui, ó, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 com menos 6, menos 10. Menos 10 com 16 positivo, vai dar o quê? 6 positivo. Portanto, quando x for igual a menos 4, y igual a 16. Se eu botar um valor que esteja aqui entre menos 3 e 2, eu vou ter um y negativo. Bota aqui, ó, 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. 2 menos 6, menos 4. Ou seja, x igual a 1, y igual a menos 4. O mesmo vale aqui, ó, para mim, a g de x. Por quê? Porque a configuração dos sinais é a mesma. Coeficiente é a positiva, ó, com cavidade voltada para cima. Duas raízes diferentes. Portanto, a mesma configuração dos sinais. Então, o que eu vou fazer agora? O mesmo que eu fiz no item anterior. Vou fazer aqui, ó, o quociente dos sinais. Faço 3 linhas, uma para a minha f de x, uma para a minha g de x, e uma para a minha f dividida pela minha g de x. Na linha da f de x, coloco os valores das suas raízes e os seus sinais. Na linha da minha g de x, a mesma coisa. Perceba, ó, círculos totalmente preenchidos em cima das raízes da minha f de x. Por quê? Porque os valores das raízes da minha f de x podem fazer parte da solução. Da minha g de x, não. Por quê? Ela é o denominador de uma fração. O denominador não pode zerar. Portanto, ó, os valores das raízes da g de x não fazem parte da solução. Mas os valores que estiverem abaixo ou acima podem fazer. Podem fazer. Não quer dizer que vão, mas podem. Dependendo do produto dos sinais. Agora, para mim, f de x as raízes podem fazer parte da solução. Por quê? Por duas questões muito simples. Porque o numerador de uma fração pode zerar. O denominador que não. E outra questão é a seguinte, a inequação me pede valores menores ou no máximo os iguais a zero. Se ela me pedisse apenas valores menores do que zero, nenhuma raiz fosse da minha f de x ou da minha g de x poderia fazer parte da solução. Por quê? Porque a inequação estaria pedindo apenas valores abaixo de zero. Mas aqui como zero pode, ele faz parte da solução, né? Não pode. Ele faz parte da solução. Ele faz parte da solução. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó. Menor ou no máximo igual. Ou seja, esta divisão aqui entre fração pode zerar. E quando que ela vai zerar? quando o x da inequação for igual às raízes da minha f de x. Por quê? Porque quando o x for igual a menos 3 ou igual a 2, a minha f de x vai zerar e vou ter zero dividido pelo valor da minha g de x. Imagine o seguinte, ó. Bota aqui, ó. Menos 3 para o x da minha f de x. Então, eu vou ter aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. 9 positivo. Aí, eu tenho aqui, ó. Menos 3, porque ele vai substituir nesse x aqui também, com menos 6. Dá o quê? Menos 9. 9 positivo com 9 negativo. Zero. Então, já zerei o quê? O numerador da minha fração. Zerei a minha f de x. Aí, eu vou ter o quê? Zero dividido pelo resultado da minha g de x. Qual vai ser? Menos 3 ao quadrado. 9 positivo. Menos 3 vezes menos 4 dá quanto? 12 positivo. 12 mais 9 21. 21 mais 3 24. Vou ter o quê? Zero dividido por 24. Zero dividido por 24? Zero. Bom, espero que com esse exemplo tenha ficado fácil de entender isso. Agora, tendo explicado isso, o próximo passo é fazer o quê? A divisão de sinais. Então, aqui, ó. Positivo dividido por positivo? Positivo. Negativo dividido por positivo? Negativo. Negativo dividido por negativo? Positivo. Positivo dividido por negativo? Negativo. Positivo dividido por positivo? Positivo. Tendo feito a divisão de sinais, ficou claro aqui, ó. Onde é que eu vou ter os resultados que vão atender a minha equação? Onde é que eu tenho valores menores ou no máximo iguais a zero? Nesses intervalos, né? Ou seja, x pertence aos reais tal que x tem que ser maior ou no mínimo menos 3, como tem aqui, ó, neste intervalo, menor que 1 ou maior ou no mínimo igual a 2 e menor que 3, como é que eu tenho neste segundo intervalo aqui. Portanto, essa é a solução, essa é a resposta final do item B. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se você gostou desse canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida ou crítica, coloque aí nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.